Os suprimentos acabam de ser entregues. Fala galera, beleza? Já tô bem de HyperNario, tá dizendo mais vídeo comentado pra vocês. E hoje, galera, tô trazendo mais um episódiozinho aqui da série Long Range Sniper comentado ao vivo. Isso mesmo, galera, tô comentando esse videozinho aqui ao vivo pra vocês. Já vi o primeiro maluco ali. Tô trazendo um mapinha aqui que é Spambordia pra dar mais lembrado das épocas de BF3, né, velho? Essa pedra aqui, cara, que eu tô agora, essa pedra fez história. Aliás, desculpa aí pelos barulhos de fogos aí, que tá cheio de fogos aqui. Calma, cara, saiu, voltou muito alto. Vamos abaixar mais porque essa mira... Tem outro maluco ali do lado também, ó. Ó, agora eu pego, hein. Abaixou o fio da mãe. Ia ser certeiro, velho. Agora eu pego, agora eu pego, hein. Eu acho que mataram ele, hein. Eu acho que mataram. Mataram ele, sim. Mas tem marcar aqui. Enfim, cara, nessa posição que eu tô aqui agora, que cês tão vendo... Calma... Nossa, errei, velho. Eu não tava nem vendo, cara, né? Nessa posição é isso que eu falo agora. Tem visão do helicóptero e do time inimigo também, velho. Do time US. Eu ficava muito aqui no Battlefield 3, cara. Tipo, a galera brasileira que me conhecia, né? Que assistia meu canal na época, até chamava de Pedra do JB. Calma. Calma aí. O pessoal chamava essa pedra aqui de Pedra do JB na época do Battlefield 3. Eu lembro disso. Eu lembro que uma vez eu entrei no servidor com a conta de um amigo, né? Que não era com o meu nick. Não tem como eu citar esse maluco, não. Não era com o meu nick. Aí eu tô vendo os caras lá conversando, pá. Aí o cara vai e fala. Onde cê tá? O cara, né? Pedra do JB. Como assim? Pedra do JB. Calma. Opa. Tá morto. Mais uma vez aí também. Eu peço desculpa pelos fogos. Não tem o que fazer, né, velho? Infelizmente, fim de ano é assim mesmo, cara. Fogos pra caramba. Esse aqui eu pego, hein? Esse eu pego, hein, irmão? Tem outro ali. Um ali ali, ó. Calma. Agora também tem a cachorrada latina por causa dos fogos. Para que eu pego, hein? Para que eu pego, irmão. Calma. Ficar de olho nos dois aqui. Pedrinha do JB, irmão. Eu gosto bastante de jogar aqui nesse mapa aqui. Dessa distância... Tá morto também, parceiro. Ó, dois raids seguidos já, hein, parceiro. BF3, cara. Vocês não tem noção, galera. Eu conhecia todos os... Mas todos. Todos paramos desse mapa aqui. Eu vi o cara em qualquer lugar já sabia onde botar a mira pra acertar ele, né? Agora com Battlefield 4 você tem rangefinder, mira 40x. Os parados aí ficam bem mais fáceis, né? Mas no Battlefield 3 não tinha nada disso, não. Não, irmão. Era bem... Vamos dizer assim, bem mais complicado, né, mano? Mas... Uma parte bacana aqui, no caso, uma parada bacana desse mapa é você poder pegar o piloto do helicóptero, como eu disse. Calma. E vai parar. Ó, vai tentar entrar no helicóptero. O helicóptero deve ser mais ou menos aqui onde eu tô botando. Pra pegar. Esse cara não vai pegar o helicóptero, não. Mas pegaram. Calma. Não. Chegou no corpo do cara. Um pouquinho mais pra cima pega a cabeça. Mas, enfim. É uma posição muito boa aqui, cara. E, obviamente, que você só vai atacar o cara do helicóptero, né? Se... Fica... Não, se mexeu. Se o servidor que você estiver jogando, permitir base rape. Se não permitir, meu amigo. Não faz isso, senão você vai tomar um banho do servidor. Os caras vão te banir aí e já viu, né? Não vai ter jeito. Mas aqui é permitido sim. Nesse servidor que eu tô jogando aqui pode abrir base rape sim, mano. Calma. Até mesmo porque, tipo, nesse... Ó. Esse aqui não tá difícil não, hein? Quentão, ó. Aumenta um pouquinho aqui. Ó. Abaixou na hora. Mais ou menos aqui mesmo onde eu botei. Calma. Não. Foi baixo. Sabia. Aumenta mais um pouquinho aqui. Mas eu acho que ali eu não vou conseguir acertar ele, não. Atrás daquele cover ali. Vamos ver se dá pra acertar. Só esperar ele dar mais um mole, parceiro. Calma. Filha da mãe, né? Daqui a pouco eu volto pra ele. Vamos ver o helicóptero. Tem um cara lá. Esperando o helicóptero. Ih, vou errar. Puta que pariu. Muito alto. Sabia, velho. Fica paradinho. Vai, irmão. Tá morto, hein? Tá morto, hein? Ô, louco. Tá melhor. 1.010. Vou voltar ali agora pra pegar aqueles caras ali. Se eles estiverem ali ainda, claro. Tá. Se mexeu na hora, mas de qualquer maneira foi muito baixo. Recarregar logo aqui, ó. Com uma balinha. Fica a dica pra vocês aí, ó. Recarregar uma palha é bem mais rápido que recarregar sem bala. Tá down também, parceiro. Show de bola. Posição muito bacana pra você ficar aqui de snipe, mano. E, aliás, eu quero desejar aí pro pessoal que assiste meu canal aí, ó. De coração mesmo, galera. Um feliz Natal pra vocês. O Natal, no caso, é hoje, né? Dia 25. Mas a gente costuma... Todo mundo costuma comemorar no dia 24. Aê, garoto. Falei. Do dia 24 pro dia 25 que é comemorado, né? Da meia-noite, o pessoal vai ceia, pá. Pá, pum. Vai morrer também, hein? Nossa Senhora. Só hit kill, parceiro. Só... Opa. Tomara que esse sucav não venha em mim. Esse eu vou errar. Sabia. Muito alto. Só hit kill bolado. Então, galera, pra você que me assiste aí. Pra vocês aí, inscritos queridos. Feliz Natal aí. Seja muito feliz mesmo o Natal de vocês aí. Que seja repleto de alegria aí com a sua família. E é até engraçado eu falar de Natal, de alegria, feliz dessas coisas aqui, ó. E matando os outros, né? Mas é só um jogo, galera. Fica tranquilo que é só um jogo. Nossa Senhora. Esses parâmetros do JB tão muito certeiros, irmãozinho. Então, um Feliz Natal mesmo aí. De coração aí. Feliz Natal do JB pra vocês. Tá nego aqui, parceiro. Fica de olho. Que entrou e caiu, irmão. É muito fácil pegar o cara no helicóptero ali. Como vocês puderam ver, zero aí pra um quilômetro. Bota um pouquinho de nada na mira pra cima e é GG, irmão. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, galera. Antes mesmo aí de terminar a partida. Porque, como vocês sabem, Natal. Corrido pra caramba. Tirei um tempinho aqui pra poder jogar uma partidinha aqui. Mas já vou sair aqui com o pessoal, com a família, pá. Então eu não vou nem terminar essa partida. Senão também o vídeo vai ficar muito grande. Vai demorar pra upar. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês tenham gostado desse like, se vocês favoritos. Se vocês quiserem, um Feliz Natal pra vocês aí. Muito abençoado aí. Que todos os sonhos de vocês aí, todos os objetivos venham a se concluir. E muito obrigado a todos vocês que assistem o canal aí. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui com mais um vídeo. Ah, aquele abraço. Fui.